Olá, bem-vindo ao GROC Podcast, aqui é Carlos Brando, aqui é Rafael Rosafu e aqui é o José Valim. E nós estamos aqui nesse episódio para falar um pouquinho sobre a linguagem de programação Erlang. E nada melhor do que o especialista nisso, né Valim? Pois é, quem? Para gravar um episódio sobre essa linguagem, a gente chamou o especialista José Valim. Que não basta ser um especialista em Ruby, ele ainda por cima é um especialista em Erlang também. Na verdade, especialista não, né? Essa é a palavra que a gente tem que tirar logo de cara. Aqui todo mundo é poliglota, por exemplo, o Brando é um mega master, super, programador C, Erlang, Ruby, Acho que tem o C-Sharp aí no meio, o VB, não lembro bem o que era, um passado negro, né? O Valim é o mestre do Erlang e do Ruby, e de mais 300 linguagens, escolha para ir na frente dele e resolver o problema. E eu sou o mestre de Ruby? Não. Ah, tá bom. O Ball não também. Ah, agora sim, eu uso Excel. Eu sou um mestre de Excel. Pelo nossos queridos amigos de trabalho, eu sou um programa em Excel ultimamente. Então, tudo bem. Então, para começar, na verdade, acho que a gente tinha que contar toda a história do Erlang, como é que isso começou, quem criou e etc. Mas, para a gente se alinhar aqui, primeiro, Valim, já que você é nosso convidado, o que você está fazendo em Erlang aí? O que você está brincando com o Erlang? Por que Erlang? Ah, por que Erlang? Tá. Então, a gente tem que voltar um pouquinho no final do ano passado. Ocorreu uma tragédia que eu peguei... Peguei não, né? Eu estava com ler no braço, né? Então, eu fui de meu braço, deixando programar em Ruby. Pode falar a palavra? Não, pode, pode. Então, eu fui de meu braço, deixando programar em Ruby. E, então, eu não podia mais trabalhar. Então, eu tinha mais que ler e eu fui tirar o atraso, né? Então, eu fui ler aquela acertada de livro que estava pendente lá. Aí, um dos livros que eu acabei lendo foi o Seven Languages in Seven Weeks. E uma das linguagens que ele fala, inclusive, é um livro muito bom, recomendado, recomendado disso. E aí, uma das linguagens que ele fala é exatamente o que o Erlang, ele fala de todas as features, né? Que deixa Erlang diferente, não em termos da linguagem, features da linguagem, mas features da máquina virtual. Então, toda aquela história que a gente vai discutir de concorrência, que a máquina virtual é bem robusta e o cenário e tudo mais. Aí, quando eu li das sete linguagens do livro, não vou falar nem linguagem, mas dos sete environments que ele apresenta, foi o que eu gostei mais. Até agora, eu quero estudar um pouco mais sobre isso. Eu peguei um livro de Erlang, fui ler e fui aprendendo. Foi uma coisa que ele levou na outra, eu falei, ah, então, para aprender de verdade, não adianta eu ficar aqui só lendo, né? Então, talvez, eu deveria fazer um projetinho e tal. Aí, foi aí que eu falei, ah, então, deixa eu tentar criar uma linguagem de programação, pegar essa parte, toda a teórica de linguagem de programação, né? Vou aproveitar, aprender, estudar isso de novo. E aí, usando o Erlang. Mas, tipo assim, as pessoas quando falam, eu vou aprender Ruby, eu vou fazer um blog de 15 minutos. Aí, você falou assim, então, eu vou aprender Erlang, eu vou fazer uma linguagem nova em cima da VM Erlang. Ok, ok, povos imortais. Então, voltamos. Mas, tipo, não tinha um negócio, você começou direto fazendo, eu vou fazer uma linguagem? Não foi assim, tipo, ah, vou fazer um, sei lá, fazer um chat em Erlang. Então, peraí, Rafa, só para a gente, para o pessoal não ficar perdido, né? Você está trabalhando num projeto, Valim, que é um subset de Ruby em cima da máquina virtual de Erlang. Nem é um subset de Ruby. A sintaxe parece com Ruby. É o máximo que tem de Ruby aí, mas aí o resto é completamente diferente. Então, às vezes, o pessoal for muito com a expressão de subset de Ruby, vai tentar escrever um código. Ah, não funciona, não vai funcionar. Tem um detalhe que, assim, algum tempo atrás, lá, há uns dois anos, mais ou menos, eu estava tentando aprender coisas novas e tal, e eu acabei caindo com aquele livro do Joe Armstrong, que é o cara que inventou o livro. Você acha que é o melhor livro sobre Erlang, eu acho? Sei lá, tem gente que fala mal para o caramba do Joe Armstrong. Tem gente que xinga ele, é forte. Eu achei legal, eu achei bacana, ele tem uma abordagem bacana, simples, e aí eu fui ler e tal, pô, bacana e tal, comecei a brincar de Erlang, né? Sofri com aquela sintaxe horrenda, né? Que Erlang tem, aquela sintaxe é terrível. E aí eu comecei a brincar ali. Ele tinha uns exemplos bacaninhas. Eu acho que um dos exemplos principais deles era um negócio de chat, né? Era bem divertido, é o clássico. E foi com esse livro que você começou a estudar? Foi. Tá. Tem uma coisa, tá, então falando um pouco mais sobre Erlang. Então, primeiro a gente tem que desacoplar as duas coisas, né? Então existe Erlang, que é a linguagem de programação, e tem Erlang, que é a máquina virtual do Erlang mesmo, que é Erlang VM, Erlang Virtual Machine. Então, uma coisa positiva que é tipo, assim, a linguagem de programação Erlang, a linguagem de programação, é extremamente simples. Você aprende muito rápido, não tem muito o que fazer. Então tem as coisinhas lá, pattern matching, você aprende rápido, todas as coisas de linguagem, algumas coisas, na verdade, de linguagem funcional, você aprende bem rápido. Então tem um problema, você apanha bastante da sintaxe no começo, que às vezes tem que usar vírgula, às vezes tem que usar ponta, às vezes tem que usar ponto e vírgula, mas você aprende rápido. Agora, a grande, concorda comigo, Branco? Sim, sem dúvida. Acho que a linguagem mesmo, naquele livro mesmo das sete linguagens que você falou, é o suficiente para você aprender. É, isso é muito simples. Só que aí, o que você não aprende, que até recentemente não tinha livro, que é outra história completamente diferente, é como que você constrói uma aplicação do jeito do Erlang, do jeito que você vai fazer o deploy dessa aplicação na máquina virtual do Erlang. Eu me lembro que no livro tinha bastante exemplo, assim, ah, vou pegar e fazer um programinha de 20 linhas aqui que faz alguma coisa útil, da câmera. E aí, lá para frente, ele começava a falar do tal do OTP. Isso, OTP. E que é, assim, até hoje, também, o OTP, assim, ninguém nunca me deu uma definição decente do OTP. Vamos lá, Aurina. Standard Library. Tá, é a Standard Library do Erlang é o OTP. Exato. O famoso OTP. Mas só que lá dentro do OTP, não é só assim, ah, tipo, Standard Library do Ruby, sei lá, tem lá, tem função para calcular MD5, coisas assim. Então, coisa bastante óbvia, exato, porque é coisa que a gente está acostumado. Só que dentro do OTP, até onde eu entendi, existem patterns de aplicar. E isso é uma coisa que eu, particularmente, assim, eu não achei nenhuma boa explicação dessa questão. Eu fiquei sabendo que há pouco tempo atrás, acho que a Manning, aquela editora da Manning, que publicou o OTP em action, se não me engano. Exatamente. Então, esse, então, o livro, o livro do Armstrong, ele comenta por cima, ah, existe essa feature no OTP, existe essa feature, mas se você quiser pegar uma aplicação, isso foi algo que eu apanhei muito, porque eu realmente queria entender, cara, como que eu vou pegar uma aplicação do Erlang, do começo até o fim, desenvolver completamente o que todo mundo faz. Eu só achei uma série de blog post, que depois você vai passar para vocês e deixa lá nos links. Eu achei uma série de blog post e nada, nada mais depois dessa série. E aí, só recentemente que eu fui saber do livro. Aí, eu acho que até cumpri, mas eu não li ainda. É, mas é bem recente. É, totalmente recente. É, totalmente recente. Então, tinha esse gap aí. E aí, tem um escritório chamado Erlang Solutions, que o pessoal criou o Erlang. Eles criaram, eles trabalham na Ericson mais, eles saíram e... Mas eles criaram esse escritório de solutions, que eles dão consultoria e tal, inclusive no treinamento. Aí, tem um treinamento do OTP, só que parece ser bastante salgadinho. O Rafa, antes da gente ir para OTP e Minesi, etc., acho que é legal a gente dar um overview da linguagem para quem não conhece Erlang. Beleza. Então, assim, por que alguém deveria aprender Erlang? Por exemplo, alguém que trabalha com Ruby deveria aprender Erlang? Então, quais são as diferenças da linguagem? O que eu acho legal, assim, sobre a questão do Erlang, em comparação a outras linguagens, como Ruby e etc., é que o lance de concorrência, ele está relacionado diretamente à linguagem, e não ao sistema operacional, como a gente está acostumado. Então, a linguagem Erlang, ela foi criada para você desenvolver aplicativos que vão rodar em computadores multicore e que tem alta tolerância à falha e que vai rodar... criar servidores que vão ter alta concorrência, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, é normal você dizer que você criar, por exemplo, um sistema de alta concorrência com a Iona um bloqueante em Erlang é algo extremamente trivial, mas coisas que você, em Ruby, faz com os olhos fechados, às vezes é dificílimo de você fazer em Erlang. Então, é uma linguagem específica para se criar esse tipo de aplicativo. É mais como se fosse mais uma ferramenta que você está ali na sua toolbox para você desenvolver um servidor HTTP, SOCT ou alguma coisa do tipo que precisa executar milhares de transações simultâneas sem cair, por exemplo. É uma linguagem também funcional, é diferente. Está aí talvez um dos grandes desgostos da sintaxe, né? Porque é diferente mesmo a forma como você vai desenvolver. Você não vai programar igual você programa em Ruby ou em C ou nessas outras linguagens. É diferente. É, mas isso acho bastante interessante o fato de ser diferente. Você aprende pra caramba. Sim, é porque você aprende uma maneira diferente de programar, né? Por exemplo, recursividade é algo que você está usando o tempo inteiro nesse tipo de linguagem, né? E aí você passa a olhar com outros olhos, talvez até para os seus códigos Ruby, por exemplo. E normalmente, pelo menos na minha experiência, os aplicativos que eu desenvolvo com Erlang, eles normalmente são bem pequenos em relação à quantidade de número de linhas de código. Você não precisa de muita linha de código para escrever uma coisa, tipo, ah, eu quero fazer um servidor. Por exemplo, no meu caso, né? Quando eu comecei a brincar com Erlang, foi meio que uma experiência, porque a gente precisava desenvolver um servidor aqui que ia receber uma quantidade absurda de transação, transação financeira mesmo. Então, era uma coisa que tinha que estar no ar direto, não poderia cair. E ainda tinha que aguentar aquela quantidade de transação absurda que a gente precisava, que o cliente queria que aguentasse precisando ou não, né? Então, a gente criou alguns testes para simular aquela quantidade de transação e a gente precisava fazer aquilo suportar. O primeiro teste que a gente fez foi usando o Ruby com o Event Machine. E, assim, funcionou, tal, mas o resultado não foi o que a gente queria ainda. Mas, no fundo, não foi o resultado que vocês queriam? Por quê? Ele não aguentava as transações? Porque era lento? Qual foi a crise? Primeiro que ele não aguentou. Eu não sei se... Aí entra de novo aquela questão que o Valim falou, né? Por exemplo, o Event Machine é um campo na área de programação do Ruby que é muito pouco documentado, por exemplo. Você não acha quase nada de documentação ou blog, alguém postando a respeito, ou livro, ou o que seja. Recentemente que tem, acho que, um pipi-code, né? Que eu não vi ainda sobre isso. Há umas 10 semanas, acho que era. É, recente. E a única pessoa que eu sei que sempre faz coisas em o Event Machine é o William Grigori, lá da PulseRank, que agora está adquirindo o Google. Exato. Tem até um projeto novo dele agora, recentemente. E você precisa... As conexões no seu plano tinham que ficar abertas? Não, não. Abre e fecha, abre e fecha. E tem que ser rápido ainda, porque você está falando de transação financeira, não dá para ser uma coisa muito demorada. Bom, enfim, os nossos testes não ficaram muito legais usando o Ruby com o Event Machine. Talvez por falta de experiência mesmo com a ferramenta, enfim, mas não ficou legal. Aí a gente foi para a Node.js. Aí recriamos o servidor inteiro em Node.js. A linguagem da moda. É, a linguagem da moda. E aí, bom, botamos o Node.js para rodar. Funcionou melhor, a performance foi muito melhor do que a gente tinha com o Event Machine mais Ruby. e até aguentava, assim, uma quantidade boa de transações. Só que, assim, apesar de estar lá e funcionou e tudo bem, ainda assim, a performance não era o que a gente queria e você ainda tinha mais um ponto extra, que era a questão de tolerância à falha. Então, o servidor não poderia cair, em hipótese alguma. Poderia, uma transação dá problema ou outra dá problema, mas o servidor não poderia parar de funcionar. Aí, a gente começou a pensar, a estudar um pouco sobre a questão do Erlang e viu que o Erlang era feito para isso, né? Então, ele é feito para isso. Ele é feito para aguentar uma quantidade absurda de threads simultâneas e para não cair. E aí, a gente começou a reescrever o servidor. Na verdade, a primeira coisa que eu olhei foi um projeto que eu acho que, se eu não me engano, o pessoal do GitHub que usa, eu não lembro agora o nome, cara, do projeto. Ernie, eu acho. Acho que é Ernie. Vai fazer o quê? Ele é um servidor Erlang com uma... Como é que é o nome daquilo? Ele tem um pedaço feito em Erlang e um pedaço feito em Ruby. Então, você consegue, por exemplo, escrever código, pequenos códigos em Ruby e o Erlang dispara as threads do Ruby. Entendeu? Então, assim, a ideia é meio que você não precisar escrever código em Erlang, você escreve tudo em Ruby e aí você tem um servidor Erlang que está ali controlando aquilo e na teoria está segurando as transações que está fazendo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi tentar esse Ernie. Funcionou legal, funcionou bem, porque além de você escrever código em Ruby, você pode escrever código em Erlang também e ele consegue mapear, ou você recebe uma transação via socket e aí ele pode mandar, executar um método que está no módulo Erlang ou numa biblioteca do Ruby, por exemplo. Aí, logo em seguida, a gente começou a fazer algumas modificações em cima desse Ernie para suportar os protocolos que a gente tinha, porque aí entra a parte do C que você falou, porque a gente tinha os terminais lá que eram todo código em C, que tinha que comunicar lá com o Erlang. E aí a gente, pô, a gente está reescrevendo um monte de coisa em Erlang e tal, por que a gente não pega e faz isso aqui do zero usando Erlang em vez de usar uma outra ferramenta? E aí foi quando eu peguei esse livro do Joe Armstrong e li ele inteirinho. Falei, bom, eu preciso entender como é que isso funciona e é simples, na verdade. E aí entra a parte que você falou do ATP, porque o ATP, ele é uma biblioteca que já tem meio que tudo isso pronto. Se você quer criar um servidor HTTP em Erlang, pô, está lá. Se você quer criar um servidor SOC, está lá. Então ele já tem tudo isso pronto, que nesse caso é o GenServer, por exemplo. E aí foi quando a gente começou a migrar todo esse projeto para Erlang puro. E aí a performance, os testes de performance que a gente tem feito são absurdamente mais... Ele suporta muito mais transações e ele tem um lance dentro do Erlang que são os supervisors. Então ele é assim, você está rodando uma transação. Eu estou falando demais, né? Então, por exemplo, no caso dos supervisors funciona assim, você tem um... Você está executando uma transação. Se der um problema, a ideia do Erlang é assim, deu problema, você não fica tratando o erro. Você deixa dar erro e deixa ele crescer e continua a vida. E aí você tem um supervisor que sobe de novo o seu serviço se for o caso, se ele tiver caído, etc. Então você tem tanto o seu servidor rodando ali no tempo, rodando e processando transações, e do outro lado você tem um supervisor que fica monitorando aquele serviço e outros serviços para manter o tudo no ar e não deixar aquilo cair. Então a grande sacada do Erlang é essa. Então aí por isso que a gente resolveu ir para o Erlang ao invés de no JS ou Ruby, por exemplo. Mas o legal dos supervisors até onde eu me lembro é que assim, ao invés de... Eles são parecidos entre aspas com o Monit e God. A diferença é que eles não são problemas externos, né? Eles são partes do Erlang. Eles estão ali dentro do Erlang, né? Você não precisa... Ah, bom, tem uma aplicação lá rodando. Agora eu tenho que botar uma segunda aplicação fora da minha aplicação, configurar ela para ficar olhando e ver se o bicho que ele deixou ou não para daí restartar. Isso daí é uma feature do Erlang. Isso é bem legal. É muito poderoso. Eu me lembro que assim, o negócio era feio, mas ele faz umas coisas incríveis. Agora, tem algumas diferenças, por exemplo, na linguagem que eu acho que muda a forma da gente programar mesmo, Por exemplo, as variáveis dentro do Erlang, elas não são variáveis, né? Embora o nome seja variável. Eu acho que é funcional mesmo. Só que isso até é algo interessante, porque eu pensei que o fato delas não serem variáveis era por toda a questão de você ter que ter, de você não ter mutabilidade, não tem que ser mutável, mas não é. Mas não é. Não é. Tanto que no Elixir, você consegue mudar as aulas das variáveis, porque tipo assim, qual que é a desvantagem de você não poder mudar as aulas das variáveis? É que você acaba criando tipo... 300 variáveis, né? 3, 4. 4. Isso é o que eu falo mesmo. Aí você quer refatorar com alguma coisa, você tem que sair mexendo todo o resto. E tem outras consequências, mas... E eu pensei que tipo, ah, isso é um problema talvez da imutabilidade, então pra ele conseguir funcionar com a performance boa e tal. Só que não é. E também tem a questão, né, Balin, de quando você tá falando de você tá rodando multi-thread, né? Por exemplo, no Ruby, né? Você tem um problema... Quando você tem uma gem, por exemplo, que não é trade-safe, né? Provavelmente é porque ela tem uma variável que tá sendo alterada em algum momento, e aí você altera aquela variável, uma trade confunde com a outra e aquilo se perde, né? É, então... Eu sempre imaginei que a variável não ser variável era por causa disso, pra você exatamente não mudar, pra não quebrar um outro processo. Não é. Então, a questão é a seguinte, você pode... Então, por que que no Erlang, nas linguagens funcionais, você não pode mudar o valor da variável? Porque elas vêm da parte matemática mesmo. Então, em matemática, você tá resolvendo a equação, você fala que x é igual a 1, o x é igual a 1, no final de história, você não pode mudar. Então, vem daí, vem do Lambda Calculus. Então, é por isso que vem. E agora é o seguinte, em relação com o que o Brando falou, ah, então, mudar a variável em outro lugar, aí, o que a gente... Então, nele existe, você consegue mudar os valores da variável. O que você não consegue mudar é o binding. Você não consegue mudar o valor de um Lambda, o valor de um próprio. Então, no lugar que você tem um Lambda, você consegue mudar a variável, você altera o valor, a variável dentro do Lambda, né? Aí, você não consegue fazer encerning também. Então, você pode ter a variável mudando, só que depois que você... De mais um escopo. Isso. Só que depois que você cria uma função, se você mudar o valor de x, ela não vai alterar a função que você criou. Então... E aí, você não tem o problema que foi do ThreadSafe que o Brando falou. Tá. Então, não tem Closers. Tem Closers, só que elas não foram modificadas. Depois que você cria uma Closers, você não consegue mudar o valor de x que tá realizado na energia. Ele consegue passar as variáveis que estão fora do Lambda, pra dentro do Lambda. Você usa, mas você não pode mudar. Isso. Exato. Ah, é verdade. E aí, ele resolve o problema. Ah, ah, ah. Então, no começo, você não podia mudar a energia, alguém falou, ó, na verdade, você pode mudar, isso não tem nada a ver com mutabilidade. Eu falei, ah, é? Aí, ele, eu tô indo pra mudar, eu acho mais conveniente eu poder assinalar várias coisas pra o menos variar. Tá. E você não tem problema de ThreadSafe também. Legal. É, acho que o primeiro episódio foi só pra gente falar um pouquinho sobre o que a gente tá fazendo, né? Mas eu acho que ainda tem muito papo. Então, eu queria, Valinho, que você continuasse com a gente na semana que vem pra gente entrar um pouquinho mais nos detalhes do Erlang e se der tempo a gente falar um pouquinho do seu projeto. Você topa? Ok, sucesso. Vamos lá. Então, beleza, galera. Até semana que vem. Até semana que vem. Falou, pessoal. Falou. GravePodcast.com E aí